Estimulando a leitura em uma das regiões que já esteve entre as mais violentas do mundo, Sérgio é um poeta que é a cara de São Paulo. Chegar na periferia demora. Do centro pra fora, a cidade muda de cara. A cara da periferia é essa. Mas só cara. O coração é poesia. A Marte não é minha sina. Quarta-feira é dia de sarau no Jardim Guarujá, zona sul de São Paulo. Bairro vizinho ao Jardim Ângela, Chácara Santo Antônio, região que já esteve entre as mais violentas do mundo, segundo a ONU. Não é mais. Ainda tem graves problemas, mas essa é também a casa da Cooperifa, cooperativa de cultura da periferia. A casa do poeta Sérgio Vaz, que aqui já foi menino, de pé no chão e pipa na mão. Cheguei mais ou menos com três pra quatro anos de idade, né? Meu pai, como a maioria dos pais que estão aqui, das pessoas mais antigas, vieram pra ajudar a construir São Paulo, vieram do norte, do nordeste. Meu pai gostava de literatura, era um cara que lia, apesar de adorar o Deus chamado trabalho. Chegava em casa, gostava de ler. E eu fui vendo os livros na estante, fui me interessando por literatura. Em 2001, Sérgio criou a Cooperifa. O principal evento é o sarau no bar do Zé Batidão, que abriu as portas para os poetas. Esse aqui é o Zé Batidão, nosso parceiro, guerreiro bom, parceiro no sarau, parceiro do Cinema na Laje, grande irmão, nosso mecenas. Sempre acreditei no Sérgio, que sempre é uma pessoa humilde e sabia que ele ia longe. Depois vieram outros projetos, o Cinema na Laje, de 15 em 15 dias, com mostras de filmes e documentários feitos na comunidade. Seis minutos vou fazer feio, não dá, né? O Poesia no Ar, com textos colocados em balões, soltos pela cidade e tantos outros. Eu sempre atravessei a ponte para ir ver cultura no centro da cidade, né? E ficava pensando, pô, por que que na nossa quebrada não tem? Por que na nossa comunidade não tem? E aí sempre pensei numa forma de fazer isso para a comunidade. E aí sempre cresceu em mim. A única forma de contribuir era fazendo literatura, que é a minha área. O Zabacapuz, o outro Gafata, o Mamavá na Luz, o outro Enoite de Serenata. Os eventos da Coperifa inspiraram outras comunidades a criarem os próprios saraus. E, por falar em poesia, o papo está bom, mas é hora de cultura. Deixe-me livre. Escolho quem ameta a minha alma. A partir de agora, serão duas horas só de poesia. E é preciso estissurar mesmo, que apesar do ambiente festivo de cumpraternização, todos vieram aqui para ouvir ou para reclamar. E muitos se descobrem poetas aqui. Aliás, é o que acontece com todo ditador. Sou poeta. Graças a quê? Graças a um amigo meu que me trouxe aqui. A primeira vez que eu vim aqui, eu me encantei, me apaixonei. Nunca mais deixei de vir. E isso tirou um pouco essa visão, sabe? Que aqui só tem morte, que aqui só tem gente que não pensa. Que aqui só tem gente... porque era o que você mais ouvia falar, né? Era a periferia, ninguém pensava, ninguém lia, ninguém escrevia. E acho que isso mudou. Acho que a Coperifa deu isso muito forte para cá. O sarau chega a reunir 250 pessoas por noite. Alguns declamam textos de outros autores, alguns criam, alguns representam e até cantam. E no fim, é o poeta que criou tudo isso, o mais grato de todos. É a periferia do presidente.